O que é a arte? O que é a arte? Terminá! Ah, por hoje é só, pessoal. A minha hora de fazer arte já acabou, mas a sua está só começando. Até mais, amigos. Tá na hora de colocar todas essas coisas de volta na caixa. Pessoa brasileira, forte e forte.